Projetos que resgatam a cultura e trazem de volta cantigas, histórias e experiências do passado. Em Belo Horizonte, um grupo formado por mulheres de uma comunidade utilizam a música para incentivar novas vivências e superar preconceitos. O repórter PUC vai discutir a ação de projetos sociais na transformação da vida de muitas pessoas. E também, qual a importância de manter as raízes do passado e assim preservar a nossa história. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, boa tarde! Eu sou o Lucas Franco e a partir de hoje estarei com vocês todas as quintas-feiras no Repórter PUC. E para começar o programa de hoje, vamos conhecer um grupo formado por mulheres do bairro Alto Veracruz, em Belo Horizonte, que encanta o público com as famosas cantigas de roda. As meninas de Sinhá, como são conhecidas, já participaram de importantes festivais, foram premiadas e ganharam o mundo. A nossa equipe foi até a sede das meninas de Sinhá, para conhecer o trabalho desenvolvido por elas. Confira na reportagem de Clara Bernardes. Assim que o tambor começa a ser tocado, as meninas de Sinhá já sabem que precisam dançar. Na verdade, são senhoras com alma de meninas, reconhecidas por entoar as populares cantigas de roda. Para o grupo, estas canções significam mais que notas e ritmos. A cantiga de roda me traz a recordação da minha infância, dos meus avós, das pessoas antigas, do interior onde eu nasci e vivi. A gente cantava nas festas de São João, nas festas juninas, nas noites de lua cheia. Então a gente cantava, cantiga de roda. Isso remete a nossa infância, é uma recordação muito bonita. E para mim, eu acho que todas elas também têm esse, o cantar é viver. Desde que o grupo foi criado por Dona Valdete, na década de 80, a vida das integrantes foi transformada. Antes, a maioria enfrentava doenças, como a depressão. Hoje, reconhecem as mudanças e agradecem. A minha vida mudou completamente, porque eu vivia brigando muito, a família também brigava. E eu não sabia conviver com os problemas. E quando eu entrei, eu tomava muito medicamento. Então eu fui ajudada em tudo, na minha vida, no modo de viver com a família, até mesmo com o povo aí fora. Eu aprendi a conviver mais com as situações difíceis da vida, enfrentar problemas. E superar os problemas, que os problemas continuam, existem sempre, a gente sempre tem problemas, como todas têm. Então a gente teve essa autoestima, essa coragem incentivada pela Dona Valdete, pelo grupo também. O acesso à cultura e ao lazer é um dos caminhos para transformar o papel do idoso na sociedade. Ainda não há um reconhecimento formal que o grupo Menino de Sinhar é uma tecnologia que a gente possa usar, replicar para asilos, para casas de repouso, para idosos. Tem algumas casas de repouso que estão usando a alegria como uma forma de melhorar a vida das idosas que são atendidas lá. Mas os asilos são praticamente todos largados, não tem uma coordenação, não tem uma programação cultural específica todos os dias que possa envolvê-los, que possa principalmente validar o talento deles, melhorar e fazer com que eles se sintam bem. Dona Seninha consegue perceber as diferenças entre o tratamento que recebia da comunidade antes da formação do grupo e o que recebe agora, depois de mais de 20 anos. Eles aprenderam a valorizar mais, a respeitar mais, a saber que velho, como a Valdete bem dizia, não é um papel velho que se joga no lixo, é uma enciclopédia que todos têm que ter sensibilidade para aprender a ler. Dona Valdete faleceu no ano passado. O choque e a saudade fazem companhia às lembranças dos ensinamentos deixados pela fundadora do grupo Meninas de Sinhal. O falecimento da Dona Valdete no dia 14 de janeiro de 2014 foi muito impactante, porque ela era a nossa base. Na verdade, ela ainda é, porque os sonhos dela, o que ela fazia, o que ela falava com a gente, a forma como ela agia com os problemas, a gente procura copiar. A gente fala assim, olha, a Dona Valdete não faria isso. Como que a Dona Valdete faria aquilo? Então, eu estou me espelhando também. É uma coisa muito verdadeira, porque uma durinha só não faz verão. Então, quando as pessoas se unem em torno de algum objetivo, ele será alcançado com muito amor, igual ela falava, muito amor, muita dedicação, muito trabalho. Mas, quando a gente faz as coisas com amor, tudo tende a crescer e florescer. As experiências acumuladas por estas meninas não são poucas. Em 2012, elas foram para a Polônia durante o Brave Festival. Para a gente foi importante saber que nós somos mulheres, faveladas, negras. Só por ser mulher, a gente já é discriminada, né? Então, a gente, como mulheres idosas, faveladas e negras, está representando o Brasil lá, para a gente foi assim, maravilhoso, foi muito importante. O ego ficou melhor e todo mundo acha assim, nossa, como que vocês foram representar o Brasil lá fora, no exterior, né? Servir de exemplo para as senhoras idosas de lá. Entre prêmios e CDs lançados, o grupo acabou de lançar um DVD. Representou um sonho que era da dona Valdete e de todas nós, né? De mostrar o nosso trabalho para o Brasil, para o mundo, né? E mostrar o nosso exemplo, mostrar tudo, o que a gente faz na realidade. Fala, menina, diz assim, ah, só canta e dança, só viaja, só passeia? Porque eles acham que é passeio, eles não acham que é um trabalho. Então, esse DVD foi uma realização de um sonho, e tanto é que as músicas foram mais selecionadas pela Valdete, o que ela achou que devia representar mais menina do senhor? E eu sou assim, eu vou nos lugares, se eu estiver ganhando dinheiro, eu vou alegre, se eu não estiver ganhando, eu vou assim mesmo. Eu quero é saber que eu estou cantando e passando alegria para o povo, passando aquilo que é bom para o mundo inteiro. E para falar sobre os grupos que relembram e resgatam a cultura popular, recebemos aqui no estúdio o folclorista Carlos Felipe Horta. Também recebemos o professor do curso de psicologia da Newton Paiva, Bernardo Nogueira, para abordar o papel de projetos como esse, da menina de Siná, na vida das pessoas. Sejam muito bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigado pela presença. Professor Carlos Felipe, existe uma diferença entre o resgate da cultura popular e do folclore? Não, existe uma diferença. Aquelas pessoas que pegam o folclore e adaptam. É o caso típico das meninas de Siná, que fazem a adaptação do folclore. Elas não são um folclore autêntico. Mas, por exemplo, você pega um congado e é folclore autêntico. Isso se chama, dentro do estudo da cultura popular, uma dinâmica do folclore. Porque o folclore é utilizado. Não é um fenômeno brasileiro. Em qualquer parte do mundo isso acontece. Então, por exemplo, você pega esses balés famosos russos, o Bolshoi, por exemplo, eles todos pegam, os grandes compositores pegam o folclore, fazem a adaptação. Então, é uma adaptação. E é realmente uma bela adaptação, porque elas pegam aquilo que elas ouviram das mães, dos pais, que elas aprenderam na comunidade, resguardam e, de certa forma, elas se transformam em guardiãs daquele fenômeno que está na comunidade. É um papel muito importante. É bom até saber que não são apenas as meninas de Siná que fazem isso. Nós temos um exemplo anterior, que foi um trabalho maravilhoso, da família Alcântara, no Vale do Aço, que fez um trabalho maravilhoso de preservar a cultura negra, preservar a espiritualidade negra de uma maneira muito clara. E temos outros grupos, a Aruanda, por exemplo, e assim por diante. E falando da presença dessas manifestações em comunidades, professor Bernardo, como psicólogo, a gente queria uma visão de que forma o senhor analisa o impacto social dessas manifestações na sociedade, em determinadas comunidades. Bom, o que acontece é que a cada vez que nós tocamos o folclore, cada vez que nós tocamos a cultura, cada vez que nós voltamos ao passado, isso faz com que aconteçam dois fenômenos. Um fenômeno que é o da necessidade de manutenção de uma identidade e da manutenção de uma narrativa, mas ao mesmo tempo, e talvez esse seja o mais importante, é a possibilidade de reconstrução do presente. Quer dizer, a cada retorno ao passado, nós informamos novamente o presente. E me parece que as consequências da abordagem no folclore, as consequências do encontro com a arte, eles criam uma nova perspectiva. Então, a meu ver, a cada vez que a cultura toca o social, e essas coisas são indissociáveis, obviamente, o social se forma pela cultura e vice-versa, eu acho que isso é sempre uma reinvenção do presente, cada vez que nós voltamos ao passado e buscamos essas referências. Professor Carlos Felipe, as meninas de Sinhalas trabalham nesse resgate das cantigas de roda. Muitas pessoas, por exemplo, nossos avós, nossos pais, eram acostumados a escutarem essas músicas quando crianças. E hoje em dia, ao relembrar, pode causar uma sensação boa e também no lado cultural. Como o senhor avalia? Um aspecto mais importante, aquilo que o professor Bernardo falou, é a preservação da identidade. Quando se preserva a identidade, ela se transforma, de certa forma, na mídia, na mídia que faz com que aquilo que existiu ou ainda existe não vá morrer. Então, o mais importante é que elas ajudem na sobrevivência dessa identidade, dessa cultura. Esse fenômeno é muito importante e é muito importante que hajam esses grupos também, existam esses grupos, porque, de certa forma, eles nos levam até ir atrás da identidade natural, da cultura pura. Quer dizer, quando você vê as meninas de Sinhalas, de repente você vê, por exemplo, o que tem ainda de autêntico que faz isso? Será que temos grupos que fazem isso? Será que temos pessoas que fazem isso? E temos. Então, na hora, é aquele negócio. Serve de um chamamento para você ir atrás daquilo que é autêntico e ajudar a preservar. Porque quantos contadores de história, quantas mulheres que sabem cantar essas cantigas, eu tenho até um fato pessoal meu, eu escrevi um livro sobre essas coisas que eu ouvi dos meus pais, meus pais, meus avós, um livro chamado Os Cadernos do Meu Pai e Minha Mãe, que é exatamente essa preservação que eu tentei fazer daquilo que eu ouvia dos meus avós, dos meus bisavós e deles próprios. Então, isso pode acontecer e qualquer pessoa pode fazer, porque a memória oral é, assim, de uma maneira clara, a identidade maior de um povo. E muitas dessas mulheres que participam do Meninas de Sinhar, elas vieram do interior e carregam tradições do interior com elas, como as cantigas, como a prosa. Resgatar isso, porque o que isso pode interferir na vida delas? Seria uma forma, professor Bernardo, de ajudar a enfrentar os problemas do dia a dia, resgatando essas memórias? Olha, agora, isso é uma questão complexa e extremamente interessante. Tem um filósofo alemão, que é o Nietzsche, que fala que a possibilidade que o humano tem de enfrentar a vida é com a arte. Então, isso é claro na atuação delas. Esse retorno, esse encontro com a arte reinventa essas pessoas. Isso necessariamente acontece. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa que elas vêm do interior, elas estão, nesse momento, inscrevendo a história delas. Quando ela volta a esse passado e conta a história, ela está lhe informando, olha, eu sou. Então, o eu sou dessas senhoras é o que elas construíram na estrada que elas viveram. Cada ruga que está ali é um verso das músicas que elas cantam. Cada mão calejada é um passo que elas dão naquela dança. Então, quer dizer, esse encontro com a arte, esse retorno que elas fazem, é uma maneira de preservar a identidade, mas mais importante, para inscrever no tempo presente a existência delas mesmas. E, obviamente, um resgate extremamente autêntico. Não é? Professor, agora a gente dá uma pausa nesse nosso bate-papo. Nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco, vamos continuar a nossa conversa sobre a importância de projetos sociais que podem causar transformações nos sentimentos e comportamentos das pessoas. Não saia daí! O Espaço PUC está de volta e hoje a nossa conversa é sobre o resgate da cultura e como as pessoas que participam de projetos sociais podem ser beneficiadas. A minha pergunta agora é para o professor Bernardo. Professor, pessoas que participam de manifestações culturais como meninas de Sinhar, essa participação pode ajudar, contribuir no aumento da autoconfiança, da autoestima? Essa é uma pergunta que eu acho que também se estende para o senhor. Pode fazer. Bem, nem é preciso dizer. Quando a gente vê o depoimento daquelas, elas já responderam por si mesmas. E todos os grupos... Olha, vou citar um caso concreto acontecido na PUC. Por volta de 1974, 75, foi a primeira vez que se fez em Belo Horizonte uma exposição de artesanato do Nordeste de Minas. foi feita aqui no pátio da PUC. Eu era professor da comunicação na época. E aquilo ali, não apenas... O mais importante, elas ganharam dinheiro, mas ganharam principalmente uma vontade de viver. E é interessante observar que foi, vamos dizer, o início da descoberta do valor importante. Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista psicológico, social e até familiar, vamos chamar assim, das pessoas que participaram. Foi feita aqui, por volta de 74, 75, três anos seguidos. E aí, a partir daí, se descobriu a importância desse artesanato. Aí espalhou-se, né? Hoje a gente, as namoradeiras, as coisas todas, etc. Mas pergunte lá, aquilo ali foi fundamental para a valorização de cada pessoa que participou e que continua fazendo, né? Não sei, o Bernardo também pode... Não, claro. Eu não tenho dúvida de que essa participação é transformadora, né? Ela é transformadora da identidade individual, mas é importante também a gente chamar atenção para uma questão, porque são pessoas que estão contando uma história que está à margem. Quer dizer, são pessoas, como elas próprias dizem, faveladas, são mulheres e falam de folclore. Nada disso interessa à grande cena capitalista comercial dos dias de hoje. Então, ao mesmo tempo em que elas se tornam pessoas atuantes no tempo, elas também dão notícia das margens. As margens ali estão falando. Quer dizer, elas estão resgatando alguma coisa que hoje em dia não está em voga, não é? Então, isso é um ponto. Elas moram em periferia e são mulheres. Quer dizer, isso tudo fica menor quando elas participam desse projeto. Por quê? Porque dentro do projeto ela constrói a sua própria narrativa. Então, quer dizer, ali é sempre um momento do que está fora ter voz. Então, é um local onde algumas pessoas que não possuíam voz passam a ter essa condição, tanto quando cantam, quanto quando encenam, e na sua própria vida pessoal, porque isso vai afetar o seu entorno. Porque ali você pensa, é uma pessoa no final da idade, com uma idade mais avançada, que ainda produz arte. Isso é espetacular. E eu acrescentaria um detalhe que me chama muita atenção quando vejo um grupo desse. É que quando elas resgatam, e não só as meninas de Sinhaco, quaisquer outros grupos resgatam, aquilo que faz parte da vida delas, elas estão resgatando, não só no momento presente, mas estão resgatando a sua história. Claro. Que voa atrás daquela origem dela, de onde vieram, aquilo ali faz parte. Meu pai cantava, minha avó cantava, quem me ensinou essa receita foi fulano de tal. Esse remedinho foi um bezedor da minha terra que fez. Então, essas coisas fazem parte da identidade e vão lá no fundo da alma do povo. Então, sem querer, elas estão resgatando até a genética cultural delas. E agora nós vamos ver um trechinho do DVD, daqui do alto, das meninas de Sinhaco. Esse DVD foi lançado no mês passado. No dia, foram quatro mulheres, né? E nós começamos a conversar, contar. Porque foi muito difícil as mulheres irem. Gostei de conseguir. Aí nós começamos com brincadeira, brincadeira de chicotinho queimado, essas brincadeiras de infância. Eu quero ir pra moda, eu quero ir pra moda. Eu quero ir pra moda, eu quero ir pra moda. E aí, oiá, 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 oiá. Eu vou lá na Bahia me brincar, eu hoje vou pra moda, tá perdida de Sinhaco. Eu vou lá na Bahia me brincar, eu hoje vou pra moda, tá perdida de Sinhaco. E aí, oiá, 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 oiá. E aí, oiá, 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 oi E elas tiveram essa oportunidade de gravar este DVD. Como os senhores avaliam essa função que elas têm para a sociedade e também uma função interna, uma função própria, um sentimento próprio? Bom, se a gente observar, muitas das cantigas dizem eu vim de lá. Grande parte delas está falando isso. E isso a todo momento está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma história, olha, eu tenho uma constituição psicológica, familiar, social, eu não estou jogada nesse mundo sem ter uma narrativa a ser contada. Então, um produto deste, no meu entendimento, é só o resultado daquilo que já ferve dentro dessas pessoas quando elas voltam para lá e podem de lá contar para a gente aqui o que elas são. Então, isso é um trabalho extremamente importante na construção da própria identidade das pessoas que participam de um projeto como esse. A felicidade é porque quando nós voltamos para a casa dos nossos avós, dos nossos pais, a gente sempre fica feliz porque é sempre a nossa casa. Então, eu acho que esse processo está ali acontecendo. Mas eu acrescentaria um detalhe. De certa forma, também, elas botam o dedo na nossa cara. Elas botam o dedo na nossa cara, que a gente se esquece muito disso, da nossa cultura, da nossa... Inclusive da velhice e de que elas têm alguma coisa a fazer ou todo mundo que faz tem alguma coisa a dizer. E nós, às vezes, através da nossa culturação, esquecemos disso, nos esquecemos disso, deixamos ao Deus dará como se elas fossem pessoas que... Então, quando acontece um grupo desse, a gente se maravilha. Mas quantas pessoas que têm que poderiam estar ali? Quantas pessoas existem na nossa família, na nossa casa, na nossa sociedade, na nossa escola, na universidade, e que a gente não percebe que elas têm alguma coisa a contar? No caso das meninas de senhar, elas encontraram o caminho. Quantos não encontraram o caminho? Isso é a cobrança que elas enfiam na nossa casa. Ó, do mesmo modo como vocês estão vendo a gente, vamos ver os que não estão aqui? Aqueles que estão esquecidos e ignorados? E a gente está vendo imagens do grupo Meninas de Senhar, ela sempre com um sorriso no rosto e uma história interessante, que é a dona Valdete, a fundadora do grupo. Ela começou a observar na comunidade que ela morava, nos postos de saúde, que cada vez mais as mulheres saiam com sacolas cheias de caixas de remédio dos postos de saúde. Aí ela começou a conversar com essas mulheres para ver o que estava acontecendo. E eu acho também que esse é um objetivo dessas expressões populares e do Meninas de Senhar. A conversa, a prosa, resgatar o ato de conversar. Professor, qual que é a importância disso, sabe? De resgatar essas interações comunitárias para a vida de uma pessoa. Primeira coisa, a memória oral depende de gente que esteja falando e gente que esteja ouvindo. De cara. Então, você não faz memória para si mesmo. Você faz memória para os outros, para que eles ouçam uma contação. Só existe uma contação de história se tiver gente ouvindo a história. Exatamente. Tem que ter a escutação da história, né? Tem que ter a escutação da história. E essa escutação da história leva ao quê? A compor um grupo. Um grupo social, um grupo familiar, etc. Dá saudade, nostalgia de quando você fala que a gente vê um busco. Não, a gente sentava na beira da tuia, na beira do curral. Não, qualquer lugar pode ser. Por que não pode ser num jardim e a gente contar uma história? Há poucos dias teve um projeto aqui em Belo Horizonte chamado Moradores. E teve um fenômeno, eles ouviram pessoas sobre a cidade, sobre a vivência na cidade. E é muito interessante que nos dias que foram apresentados lá na Praça da Liberdade, as pessoas se reuniam nos bancos do jardim da Praça da Liberdade à noite e ali ficavam até meia-noite, até uma hora da manhã, contando histórias. Contando histórias, histórias que se, vamos dizer, se integravam, se interagiam. Pessoas se interagindo e contando histórias. Quer dizer, a gente tem que ajudar na criação dessa ideia, né? E quando a gente vê o Meninas de Sinhar, aquilo ali, os grupos de terceira idade, a PUC teve ainda muitos grupos de terceira idade trabalhando, é uma melhor idade, e que fazem casamentos, namoram, dançam, passeiam e contam histórias. Foi lançado até um livreto sobre histórias dessas mulheres da PUC. Aqui da PUC, já há muito tempo, talvez até muita... A turma nova já deve ter se esquecido disso. Quer dizer, está faltando um pouquinho da memória aí. Está faltando um pouquinho da memória. Então, isso é muito fundamental, é importantíssimo. É um resgate não só delas, é de toda uma sociedade que precisa disso. E talvez o Bernardo possa dizer isso melhor do que eu até. Como a sociedade precisa disso, né? Nós somos hoje solitários, né? Solitários. Isso é uma fala forte, não é? Porque hoje nós somos solitários e disse que nós estamos na era da comunicação. Quer dizer, é um paradoxo dentro do qual nós estamos inseridos. A facilidade de comunicação e essa comunicação, ao mesmo tempo que é facilitada, ela também distancia. Então, tem esse elemento do ouvido. Nós temos uma sociedade de falantes e poucos escutantes. E eu acho que o resgate de contar a história, ele é, ao mesmo tempo, um resgate da nossa própria humanidade. Bom, muito legal esse nosso bate-papo. Eu agradeço muito o professor Carlos Felipe, o professor Bernardo Nogueira. Muito obrigado por esse bate-papo, viu? Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. E o Espaço PUC de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação. E a gente se vê... E a gente se vê no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira, às 4h30 da tarde. E também não deixe de participar do nosso programa, enviando sugestões e comentários para o e-mail. EspaçoPUC, arroba PUCMinas.br Na segunda-feira eu volto às 4h30 da tarde e, é claro, espero por você. Muito obrigado pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto